DJ Tom Massimo Caramba, Valô! Final no YouTube DJ Tom Massimo Alô! Carabao, a maior evolução tecnológica e o maior sucesso de público em todo o norte do Brasil. Acontece eu sou, qualquer paixão não se para, é a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora Fora desse fingimento a minha alma, uma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, oh, 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 oh. Daçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Sua história Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. E aí Lá, 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 lá Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Vou descrever a sua memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pensada Eu andava entristecida Por nada Eu andava no meu sorriso em sua história O Furioso do Marajó Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que amor não se resolve assim Que amor não se resolve assim Que amor não se resolve assim O máximo O máximo O máximo O máximo O máximo Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente não lhe fica bem Entende por fim O amor que vem 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 Carabal, o amor que vem Carabal, o som de frequências perfeitas Tudo o amor que vem Tudo o amor que vem Tudo que se vê não é Aqui dentro Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 A vida vem em onda no mar A vida vem em ondas como um mar Todo o amor que vem em onda no mar Todo o amor que vem em onda no mar Todo o amor que vem em onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar DJ Tom Máximo Arrebenta, garoto! É o Carabal! A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando Meu bem, o que não vem O que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo O sabor de meu bem Que não vem Trasvas uma cerveja E rascados para mim E vou beber fingindo Sinto que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar E para ti Fintando que ela já vai chegar Você vai ficar feliz Eu tenho muito medo de chorar E para mim A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando o meu bem Que não vem, que não vem Durante esse tempo pintou um outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem Que não vem Tras, mas uma cerveja e dois trocos para mim E vou beber fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Foi um tempo tão gostoso Carabaú Eu não posso esquecer A gente amava jovem e nada E dançava iê, 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 iê A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa que acorda Eu te dei o coração Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei O que ele fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não pensava te falar Olhava para o céu azul Vi o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me ama O que ele fez te amar Se uem de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo de te amar Se uem de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi um tempo de te amar Ciúme que você ainda tem, o céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar Ciúme que você ainda tem, o céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar O que eu vou fazer, se depois, os sonhos se transformam em coisa séria O furioso do Marajó E além do meu corpo, meu coração, ficar louco por você Aumentando ainda mais, a tentação É que eu já sei, como eu sou Do jeito que eu vou ficar, apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é louco, muda, tudo é paixão São coisas do coração E aí E aí E aí É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração DJ Tom Máximo Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio E como um rio busca o mar Você tem de procurar E encontro em defesa Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Bebo a cabeça E quem nem seu povo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço tudo Faço tudo Pra te agradar Ordem meus braços Faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Tchau 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 Bebo a cabeça E quem nem seu povo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço tudo Pra te agradar Ordem meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui E como E como Veio do céu Mar Você vê Me procurar E encontro Em meu bem Nesse amor Que ele não quis Então viaja No meu corpo Sem medo De ser feliz E eu te dou Meu amor Faço amor Como nunca fiz Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar Essa galera Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar com o seu pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Nesta vida Eu já não aguento Ah Saiu por aí Pra me procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão A sua mão tão amiga Sem ter você Nesta vida Nesta vida Eu já não aguento Nesta vida Nesta vida Você apareça Se chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Tom Massimo Bem à noite no meu quarto Ela vai sozinha Posso passos na escada Vejo a porta abrir O abajur Um abajur Por de carne E o lençol azul Tortinas de seda O seu corpo novo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só pra você Só pra você, só pra você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer Entorpecer, entorpecer Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só pra você Só pra você, só pra você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer Entorpecer, entorpecer Yeah, 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 yeah Nosso canal é um minuto DJ Tomasso É o Carabal Não me olha assim desse jeito Meu bem e ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo do que é Fui fiel Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dei uma chance a mais Eu e você O resto é o que tanto faz Toda noite Não faz mistério Mas não foi tanto assim Ou o que tanto fazem Mas não foi Que ganhar Ou o que Ou o que tanto fez Ser Antigo Senhor Sm一個 Excited Se O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Falar comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo do que der Fui fiel Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Eu e você Carabao Onde está o meu amor Que eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz uma oração Pedir ao Senhor Que dada de volta Meu amor Pra mim outra vez Se eu te encontrar outra vez Vai trazer você Vai trazer você Se você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste esperar Venha cuidar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Nossa mulher é chato Venha cuidar de mim Onde está o meu amor Que eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Que eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez E pedir ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez E pedir ao Senhor Que pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Vai trazer você Vai trazer você Furioso Carabal 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 Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Quero me banhar Meu frio Fala em meus ouvidos Me dão seus refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Me conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a gente pode acontecer Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora E escolha é a sua Te amo ao meu sol Ou em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te afanhar Vem, te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te afanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é a sua Te amo ao meu sol Em noite de lua Vem, te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te afanhar Vem, te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo O meu primeiro pulo Posso te afanhar O furioso do Marajor Alô, DJ Tom Máximo Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mudar Estou me sentindo tão só Onde irei Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora Entendi Brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Com você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso, meu amor Não te quero nunca mais Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mudar Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora Somente agora entendi Brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Com você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso, meu amor Não te quero nunca mais De jeito máximo O homem do amor Sacudindo você Ao for do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que ralha no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E ralha no meu coração Ardente de paixão Ardente de paixão Ao for do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Quando as estrelas No céu desmontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E ralha no meu coração Meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E ralha no meu coração Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Tchau 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 Tchau